E aí galera, estou aqui no vídeo do canal, estou dizendo para vocês Black Ops 2, galera Partida Pública Deixa eu ver se eu chamo alguém para a pare Tá jogando de zona de conflito, o cara tá jogando contra todos Vou procurar só, acho que eu não vou entrar não O BTW já entrou, mano, você largou o seu mata-mata, velho Nossa, aí está o caso da distribuição para a mata Está sem headset Está sem headset Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu estou no grupo, cara E aí E aí BTW E aí O que é que a cara falou? Não entendi, eu estava com headset baixo É gringo? Você pode tocar Fala aí BTW, sei que eu falo inglês Como é que é? Não é que eu falo inglês Não é que eu falo inglês Não é que eu falo inglês Não tem que falar inglês mesmo O cantor entrou contra o Famácio aí Ah, velho, se ele ficar cantando Eu vou mutar, mano Pelo amor de Deus Não dá para prestar atenção no jogo, velho Porque a voz dele é muito linda Aí A mente da gente fica tipo Sereia, tá ligado? Nossa, quase correu esse turno Ixi, tem ninguém do time inimigo Ixi, eu morri Chegar, levou 50 Nossa, eu morri para ele Matei o cara e tinha lá atrás O que é que você falou? Eu consegui chegar, levou 50 Finalmente Aí sim Dois pontos de ping O meu está 37 Aquela velha vontade de espirrar Que dá Nossa, que raiva Tinha que espirrar mesmo Tinha que pegar esse trabalho Nossa, o cara está do meu lado Cuidado aí que tem um cara ali O cara subiu aí em cima da casa Ah não, mata o trigo 5 barra 2 por enquanto Ah não Ah, matou eu O cara está invisível Vamos ver o cara O cara estava na minha frente Tem dois caras lá na casa Nossa, morri para uma orcaria da mina Porcaria da mina Nossa, não morre, está imortal esse cara? Ah, o cara está comido infinito Tá, não está morrendo não Eu estou atirando nele Eu também atirei nele Eu vi que estava mostrando no mapa sem parar Achei que estava atirando sem parar Eu também estava, mas ele está se movimentando Eu acho que é porque ele está com o modo menu É então Olha isso, eu estou atirando nele Não, eu estou vendo Ele está se movimentando no mapa Tipo, ele está em vermelho no mapa ali do lado esquerdo Ele não apaga a luz Aquela luz só aparece quando você está atirando Sem silenciador, no caso Olha isso, ele já matou Estou duro que ele morreu, mano Agora ele está com a Iambute Não, ele morreu Ele ativa quando ele quiser, está ligado? Não, está ligado também Vou puxar essa sala Está ligado mesmo aqui também Estou positivo E não é pouco não Também não Tem que estragar a festa Você pegou? Os caras, nosso time está tudo saindo Só está ficando a gente O cara é tão escroto Que ele está com o bagulho E ainda fica campeirando Para quê? Ah, nossa Ainda está com o Rato e está campeirando Vai entender, não? Ele pode ficar imortal quando quiser Olha isso, agora ele desceu Olha lá Ele está com o Speed também Ah, chefe Não morre, não Ah, não, mano Estava quase pegando a cesta base Ah, agora Ah, entrou o nosso Vem, tem um cara do nosso time É, lá Vixe, a briga está feia Briga de hackers Hack contra hack E ele morreu também? Olha lá Deu 10 Não, deu não Ele não morreu não Morreu, está 4 Ele está com o Speed infinito Morreu? Morreu 4 vezes? Verdade ali Ele morreu 4 vezes Então Acho que outro cara ficou puto também Que estava de hack E usou hack Nossa, é louco Os caras desses saiu tudo Os seus também tinham Tava dividido hack por hack Hack por hack Esse Bride Vai, died Aí também é hack Pelo amor de Deus Não começa a cantar não Véi Mas o que eu fiz? Ai, olha Só tinha muita mãe Viu? Mais do que O seu Nossa, estava pouco Aí saiu todo mundo Aí entrou de novo Ah, velho Não começa não Vou ter puxado Rapaz É o buraco Aqui Está travado Esse tio aqui Vai entrar Oi Oi, tudo bem? Câmbio, câmbio Câmbio, câmbio Vê se não começa a cantar Mano, sem brincadeira Pelo amor de Deus Deixa eu ver se o Um buracão Aí entra BTW Ah, não tem um buracão Não, velho Hum? Fazer o nome do seu amigo Buracão Fazer o que, né? Cada um, cada um Que? Cala a boca Cala a boca Aí o buracão Já é Não é um buracão Você quer colocar o nome Seu assim Oxe Pô, não é seu Né não? Ah, não sei Tem que gastar Não, eu sei Eu tô brincando Tipo isso Tô procurando sala Olha, dá pra dançar Axé Quem que é isso aí? Multando em 4, 3 Ih, entrou Caiu contra Eu vou multar Ainda bem que é o contra Eu não preciso multar Não, eu vou começar a dançar Aqui, não vou querer nem jogar Nem sei que canto isso aí Nem sei que música que é Nem tava entendendo Na verdade Mas tá bom Ah, mano Tá muito pouca gente na sala Dá até medo de ter hacker Pode trazer a dor Para que não tenha hacker Só partiu Alguém morreu aqui Matei aqui Salvei vidas Não, eu não me matou Tinha um cara que tá parado no respawn Nosso time Nossa 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 Que mancada Ah, mano Famássio Pelo amor Eita Começou Ô, Famássio Mano Sem zoom Não faz isso não Não, peraí Eu tô cuidando Só pra mim Eu tô triste O que aconteceu? Ah Seu Sasuke foi embora Sasuke? É o Sasuke O Tia E o Obito Morreu Nossa Mas foi Ele morreu salvando Ah não Peraí Eu contei a história errada Que eu não morro Tô com duas balas Nossa O cara tá com A roupa de sniper Mas não tá usando A roupa É que a roupa é chique Tá Ele tá estiloso Ai Morri Pudão Depois Pai Nossa Minha arma Subiu pra caramba Eu vou parar de Ruxar um pouco É difícil É difícil Eu tava pensando Negócio Que é muito estranho Que é isso Que? 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 Quero passar Nossa O cara O cara O cara O cara O cara Tá aqui Vem Ah Ah Tá tão bom Tinha nem hack Cara É foda Do farmácia Nossa O cara O host Que sair do jogo Nossa Cara Tem um ataque Tá tudo bem? Oxi Gente Alguém não tapa Nas costas dele Um copo De água Ai Você tá zoando Já É mentira Tá triste De novo Achei que você tava triste Há meia hora Atrás Meu pai Tá jogando Mais Quem? Seu pai Seu pai? É Meu pai Lá nas dez Ah Tô ligado Você joga junto Eu lembro Meu pai Você jogava junto É Você ficava cantando Também? Os dois ficavam cantando Ficava um dueto Pai e filho Ficava? Ih É que agora vai entrar Fica Ih Calma Todo mundo Você ficou eu? Ah Vai Por isso que os caras Não estão respondendo Os caras Não estão me respondendo Presente Se prepara Ih Ah Não Aqui Que raiva Reconectando-se ao grupo Então galera Esse é o meu vídeo Black Ops 2 Quem gostou Deixa o seu like Eu tô tentando jogar aqui Black Ops 2 Mas tá difícil Falou Valeu Falou É nóis É nóis Obrigado.